Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu tava morrendo de saudade de gravar vídeo de maquiagem mas eu fui obrigada a colocar todos os vídeos da feira, senão eu fico com muitos vídeos acumulados eu sou assim né gente, eu tenho um monte de vídeo acumulado na verdade que eu nunca postei tem alguns vlogs da Disney que eu acabei não postando ainda mas eu prometo que eu vou passar a colocar mais vídeos por semana no canal pra mim conseguir me organizar, conseguir postar todos os materiais que eu tenho pra vocês e pra vocês ficarem por dentro e pra mim não ficar mais cheio de vídeo ainda assim ainda tem um vídeo de comprinhos que não entrou ainda, mas vai entrar essa semana lá da 25 de março e da Forever 21, que ficou na feira e eu quero que vocês não me xinguem gente, mas hoje eu resolvi fazer essa maquiagem aqui a minha intenção era colocar, lembra aquela maquiagem que eu postei pra vocês? eu vou ver se eu consigo colocar ela por aqui mas aquela maquiagem que eu pude ver se vocês preferiam tons quentes ou tons frios pois é, eu ia gravar ela, vou gravar na verdade, eu não gravei ainda, mas vou gravar só que a técnica que eu usei é super parecida com as técnicas que eu tava usando ultimamente nos vídeos então, pros vídeos não ficarem muito repetitivos, assim, usando sempre a mesma técnica porém com cores diferentes, eu vim fazer esse, esse olhão aqui, tá? que é bem diferente, eu usei uma técnica diferente pra dar esse acabamento então pra não ficar muito cansativo, muito repetido os vídeos pra vocês, tá? então eu espero que vocês me desculpem, que vocês gostem do vídeo de qualquer forma então, olha, tem o vídeo de comprinhos que tá pra entrar, tem os vlogs meus da Disney tem o vlog da Bahia que eu fiz também, que eu não coloquei eu só queria dar um recadinho pra vocês antes gente, eu me partilhei com a loja de guria pra guria que vocês sabem que tá sempre aí comigo, me acompanhando com ela que eu organizo a maioria dos meus cursos então, como a gente me pediu, gente, a gente resolveu abrir, então uma turma de curso profissional, daí, tá? esse curso vai ser no dia, eu tenho minha palinha aqui ele vai ser no dia 19 de outubro, que é num domingo, tá? num domingo é legal porque todo mundo consegue ir daí tem gente que trabalha sábado e aí, todas as informações vocês vão encontrar daí lá na loja, tá? valores, o local exato, o horário, como funciona, é tudo lá na loja então eu vou deixar o link aqui abaixo, é só vocês clicar e aí eu espero vocês lá, quem é daqui de Porto Alegre, região aqui da volta eu vou esperar vocês, pra gente ter um dia bem legal que eu adoro, gente, adoro dar turma, assim, de profissional, sabe? eu gosto de dar automaquiagem, mas de profissional é um dos cursos que eu mais gosto de dar então é isso, gente, chega a te falar, senão esse vídeo vai ficar muito longo, tá? a maquiagem de hoje foi essa, então esse olho mais esfumado em azul bem escurão, assim, smokeyar azul eu espero que vocês gostem e se tu quiser ver que produtos que eu usei e como eu fiz essa maquiagem é só continuar assistindo e eu vou começar aplicando, então, o primer de sombras a base aquelas da NYX, tá? que é esse beijinho aqui, a cor de pele mesmo, tá? eu vou usar um pincelzinho língua de gato e vou fazer a aplicação em toda a minha pálpebra, tá? eu vou aplicar hoje um produto, no caso o lápis preto, né? que vai ser a base da minha sombra só que se eu aplicasse só o lápis preto e não aplicasse esse produto aqui embaixo, gente o lápis preto ele ia grudar e pra mim esfumar ia ser mais difícil, tá? então eu tenho que aplicar eu tô usando esse aqui, mas vocês podem usar um corretivo um corretivo em pasta, bastãozinho, sabe? tem que ser emoliente pra ele esfumar bem a sombra e não ficar marcada aqui em cima tá? vou dar umas batidinhas aqui pra sentar e eu vou vindo aí com o lápis o lápis que eu vou usar hoje vai ser este aqui toque de natureza olha o caco que tá na minha unha, gente não repara, tá? óbvio que vocês vão reparar, Garny sabe o que eu falei? vocês vão reparar, vocês vão reparar mas o meu é tão braço bom, gente, eu vou pegar o lápis e vou fazer a aplicação, então por toda a minha pálpebra móvel, tá? com o olhinho fechado aqui mesmo, contornar sentir bem aqui o meu côncavo, a curvinha assim nem tô me olhando no espelho só tô me olhando na coisinha da fumadora deixa eu ver se tá certo tá deixa eu pegar mais um pouquinho de preto aqui não precisa ser exatamente bem certinho aquele redondinho ali, porque a gente vai esfumar, tá? ele não vai aparecer a intenção não é que ele fique ali marcado caiu meus pincéis bom, gente, aí eu vou vir agora com esse pincelzinho aqui esse é o da Macrylan, tá? ele é um pincelzinho lápis e sem produto nenhum no pincel, ó até vou tirar a resquice que tem aqui eu vou vir e vou começar a esfumar eu vou tirar essa marcação que a gente acabou de fazer aqui, ó por isso que eu falei que a gente tem que aplicar antes um corretivo, tá? porque se não tivesse o corretivo ali ia ser mais difícil de esfumar então o corretivo, ele ajuda a... com a olhência dele, né? ó, eu vou vir com esse pincel então agora esse aqui é um pincelzinho bem fofinho, tá? de esfumar e vou usar hoje, gente aquela minha paleta linda da TAC de Nataliza, ó essa aqui eu vou usar deixa eu abrir vou fazer uma misturinha na verdade, tá? eu vou usar duas cores pra esfumar o côncavo primeiro eu vou vir cadê o fio doce? aqui, ó neste marrom aqui mais escuro, tá? ele é um marrom que puxa um pouquinho pro cinza e vou aplicando ele aqui em movimentos circulares, ó bem onde a gente esfumou antes ali do preto, tá? bom, a gente aí pra dar mais uma esfumada e deixar fazer um pouquinho mais o degradê ali pra não ficar toda tão fria essa maquiagem aqui deixa um pouquinho mais quente ali no côncavo e até pra ajudar a esfumar mais mesmo eu vou usar daí essa sombra aqui, ó que é um coral um coralzinho, ó mal ou mal dá uma batidinha mal ou mal, tá? e aí agora em cima desse marrom eu vou ver que eu vou fazer a aplicação dela ai gente, eu tenho medo de quebrar essa paleta que eu santei não ele tá lindo tão lindo ó e vou fazer a aplicação dele aqui aí eu vou pegar um eu peguei esse aqui porque ele tá limpinho, tá? mas pode ser que eu queira outro pincel eu vou fazer a aplicação agora do iluminador o iluminador que eu vou usar a gente vai ser esse aqui de cima ele é um iluminador bem clarinho gente, ele tem um leve mas um leve toquezinho de rosa tá? mas bem leve mesmo assim e é ele que eu vou usar daí abaixo da minha sobrancelha pra deixar o meu ar um pouquinho mais levantadinho tá? por enquanto o meu ar tá caidinho esse aqui tá caidinho pobrezinho, né? ó então eu vou fazer a aplicação dele aqui bom, gente agora eu vou pegar o lápis tá? o toque de natureza eu vou dar só mais uma retocadinha aqui, ó tá? só pra ficar bem bem boa a minha base aqui aí eu vou pegar um pincelzinho mais chantinho esse aqui é o pincel por esfumar B906 da Macrylan e vou nesse azul lindo maravilhoso aqui da paleta gente, ó esse aqui, ó tá? e eu só vim vou vim vou depositar ele acima daí desse lápis preto que eu acabei de aplicar tá? eu vou vim dando batidinhas deixa eu chegar aí eu não gosto de chegar perto porque ele fica azul mas assim que você achar é melhor, né? eu vou vim e vou dar batidas em cima do lápis preto pra sombra ir grudando dele ó e aí vai ficar um azul desse azul ele chegar ali, ó tá? eu vou vim e vou dar uma leve esfumadinha vou subir mais bem um pouquinho com ele aqui bom, gente aí agora eu vou vim eu deixei a câmera um pouquinho mais próxima assim tá? pra vocês ficarem enxergando eu vou vim com esse azulzinho aqui do lado mas assim continua com o mesmo pincel mas assim muito mas muito pouquinho dele eu vou vim só pra parecer que o meu olho ele é um pouquinho maior tá? na verdade isso aqui vai dar uma aberturinha muito de leve, lógico porque a gente já fechou todo o olho com o escuro, né? então consequentemente o olho ele vai dar uma diminuída mas aí pra ele não ficar tão pequenininho assim pra dar um efeito meio 3D assim, sabe? que o meu olho é um pouquinho maior eu vou vim com esse pincel e vou dar só uma batidinha desse azul aqui no meio gente, ó estão vendo? é muito de leve só pra parecer que tem mais saliência aqui nessa região, ó tá? quase não dá pra ver, ó quando a foto vocês não vão perceber que são dois tons só vai parecer que o meu olho é maior pronto agora eu vou limpar vou usar o coetivo eu nunca acho um raro aqui, gente como é que pode? me explica precisa de tão bagunceira achei eu vou usar esse coetivo aqui que eu amo de paixão, gente que é o coetivo o claro 03 da Tracta que já vem com um pincelzinho aplicador eu não tinha aplicado o coetivo aqui antes então agora eu vou vir e vou cobrir essa olheira horrorosa que eu tenho aqui ó e pra fazer o cantinho como eu quero na verdade nem queria marcado assim, mal e mal só um pouquinho na pontinha de baixo eu vou vir e vou você tá enxergando? fazer assim mas aqui já vou dar umas batidinhas pra sair a marcação e pode ver que na verdade eu não levei eu não levei pra minha sobrancelha eu deixei bem mais deitadinho ó esse aqui também tá bem mais deitadinho tá gente? tá bem pra fora tem um dedinho quase de distância da sobrancelha bom gente aí pra finalizar esse olho agora eu vou passar o lápis preto mesmo que eu passei antes ali tá o toque de natureza vou passar ele na minha linha d'água e já vou dar uma borradinha aqui abaixo vou dar uma aquela escabeladinha nos cílios inferiores sabe? e aí com um pincelzinho esse bem pequenininho de macrillon eu vou vir no mesmo azul azul mais escuro que a gente aplicou ali tá? na parte superior e só vou esfumar e selar esse lápis preto que a gente fez a aplicação aqui agora eu vou depositar a sombra primeiro pra ela não deixar o lápis correr pra não deixar o lápis escorrer pra ele grudar pra sombra grudar aqui no lápis e depois vem um zigue-zague pra tirar a marcação o delineador que eu vou fazer hoje vai ser um delineador normal do início até o fim não vou fazer aquele puxadinho o meu delineador de hoje vai ser a caneta o delineador o delineador da Molinos vou fazer um delineado normal e aí agora a gente vai fazer a aplicação dos meus cílios postiços tá? e já volto então gente já fiz a aplicação dos meus cílios postiços eu usei hoje os cílios da Fingers esse aqui com o finalzinho 12 eu usei a cola ui desculpa esse aqui com o final 12 eu usei a cola preta tá? e também já fiz a aplicação da máscara de cílios pra unir ali as duas cerdas tá? eu usei essa aqui The Rocket deixa eu ver The Rocket Volume Express da Maybelline tá? mas bem pouquinho só pra unir as cerdas mesmo deixa eu chegar mais perto de mim assim eu vou fazer agora um contorninho no meu rosto vou usar junto com vocês porque na verdade eu nunca usei esse aqui que é o um blush da Dylos ó o 20 corretor que ele é um de contorno peguei um pouquinho e ainda tirei o excesso aqui ó olha que legal gente olha como parece que fica mais magrinho mesmo olha tá? então tô dando profundidade e aí gente de blush eu vou usar este aqui ó tá? da paletinha que ele puxa um pouquinho pro pêssego mas não é tão forte assim ele é só pra dar uma uma coradinha no rosto tá? e aí continuando no mesmo pincelzinho ainda tá? esse pincelzinho que eu tô usando aqui que eu usei pra contorno usei pra blush eu vou usar o iluminador esse aqui ó do cantinho agora ainda acima da minha maçã tá? acima do do blush no centro do nariz acima aqui ó a sobrancelha eu adoro eu adoro esse efeito gente olha que lindo esse blush esse iluminador eu resolvi usar o plié da Dazus eu acho que eu ah que ele também não é muito ele não é muito cheguei mas ele tem um tonzinho assim que puxa pro coral hum gente a Dazus arrasou nesse botão dos líquidos né eu fico tão feliz gente assim tipo mas tão feliz que marcas brasileiras assim tão investindo sabe e que nem assim esses batons da Dazus que eu achei eu achei eles incríveis essa paleta da Taque de Natureza a Vult ela usou aquelas paletas das vilãs mas um monte de coisa então eu tipo eu fico muito mas então é isso meus amores a maquiagem de hoje foi essa tá? esse azul bem esfumadão com esse batom coral eu espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês tenham aproveitado as dicas como eu sempre falo a Dazus tem aí de vocês eu escolhi o azul mas vocês podem usar um verde um grafite aí a cor que vocês quiserem tá? pode substituir também esse lápis pretinho que eu usei dentro por um bege na linha d'água se tu tiver o olho muito muito pequenininho e é isso meus amores eu espero realmente do fundo do coração que vocês tenham gostado como eu sempre peço se vocês gostaram por favor dá um gostinho aqui embaixo e se inscreve no canal pra conferir os próximos vídeos tá bom? um beijo pra vocês tchau e até o próximo